Olá, está começando o Ponto da Situação, um programa que pretende reunir pessoas, cabeças pensantes, para dizer para onde estamos indo, onde estamos e para onde estamos indo. E para inaugurar esta série eu tenho aqui comigo Luiz Rasquilha. Luiz Rasquilha, 43 anos, nascido em Lisboa, formado pelo Instituto de Novas Profissões, está no Brasil há 8 anos, é CEO da Innova Consulting e Business School, professor da Fundação Instituto de Administração da USP, a FIA, e da Fundação Dom Cabral, mais de 15 livros publicados, possui uma coluna semanal na Rádio CBN, Profissional de Futuro, e num trabalho com a Innova e parceiros, mapeou 65 tendências emergentes no mundo, todas derivadas de 10 megatendências, que entre elas a gente pode nomear evolução tecnológica, globalização, envelhecimento da população, surgimento de novas políticas econômicas e evolução genética. Tudo isso para que a gente entenda para onde estamos indo, para onde nos leva o que a gente já pode chamar de a maior revolução, a maior transformação que a humanidade já viveu. É isso assim, Rasquilha? É isso mesmo. Tudo bem? Tudo. Prazer estar aqui. Nós estamos vivendo a maior transformação da história da humanidade. É algo que a gente vai falando há cinco anos que a gente fala disso. Estamos começando, estamos nela e já estamos vivendo ela de forma muito forte. E tudo começa em 2007. Acho que vale fazer esse breve resumo histórico. Tudo começa em 2007. 2007 é um fenômeno que transforma o mundo. Esse fenômeno, passe a publicidade das marcas, é a chegada do iPhone. O iPhone, pelo que ele é como smartphone, ele inaugura um novo comportamento mundial, que todos nós hoje sabemos qual foi a dependência da conexão, o mergulho, a imersão no mundo conectado, no mundo tecnológico, e principalmente a democratização do acesso ao conhecimento. Seja lá o que isso for e o que cada um de nós faz com isso. Essa mudança comportamental, que a gente chama de era de convergência, que traz tudo pra palma da nossa mão, e hoje eu tenho na palma da minha mão o carro que eu chamo pra me levar, a entrega de pão em casa, as transações no banco, assisto uma aula do professor, enfim, é o mundo que está ali na convergência. Se a gente olhar pro mundo antes de smartphone e o mundo depois de smartphone, a gente vê que tudo mudou. E o Tudo Mudou nos traz, como você falou, pra essa transformação. A gente na Inova trabalha muito dedicado ao mapeamento de tendências, ajudando as empresas pela divisão de consultoria e ajudando os alunos pela divisão de educação a entender o que está acontecendo, os cenários, e o que fazer com isso nas empresas, nos negócios, nas carreiras. Então esse estudo, a gente chama ele de What's Next, o que vem depois, não é? Na próxima década, ele tem aí, você falou, 65 tendências, separadas em grandes blocos, mega tendências, tendências comportamentais, tendências de negócio e as emergentes, que tendo a dar uma visão muito clara do que é que vem pela frente. Não temos uma bola de cristal pro futuro, mas temos metodologias, temos times, pessoas que no mundo trabalham isso. E essa transformação todo mundo vê, não é? A gente, há 10, 15 anos atrás, eu ia no supermercado, e hoje o supermercado vem na minha casa. Eu ia no banco, o banco está na mão, eu ia na escola, a escola está na mão, eu ia até na casa da família, hoje vou na casa da família pro WhatsApp, Facebook, Skype, enfim. E esse mundo da conexão, chamado de quarta revolução industrial, tem jogado no lixo a palavra tradição, aquela frase feita, mas sempre foi assim, não é mais. E isso tem dado umas dores grandes nos profissionais, nas empresas, nos gestores, nos professores, nos alunos, nos políticos, nos economistas, porque tudo está em perfeita transformação. É, você falou aí que tem jogado no chão a tradição e tem deixado alguns profissionais nervosos. Não sei se você concorda, mas, para mim, eu acho que essa revolução industrial, essa quarta revolução industrial, ela passa muito pela revolução da comunicação, porque, à medida que a revolução industrial promoveu o acesso, universalizou o acesso de bens de consumo, que as pessoas antes não tinham, era tudo feito por artesãos, essa deu acesso universal à informação. E, justamente, os veículos tradicionais de informação, os jornais, as TVs, menos o rádio e menos a internet, mas, sobretudo, a imprensa escrita e a imprensa televisada estão sofrendo o maior impacto dessa universalização. Como você vê isso? A mídia é um dos... Quando a gente joga nos quadros de transformação, nos mapas de transformação, a mídia é a primeira que está sofrendo com a transformação. E por que eu falo sofrendo? Porque ela não está sabendo se adequar, não está sabendo se ajustar. O Brasil viveu recentemente a polêmica fake news, real news, viveu recentemente a mídia tradicional querendo pautar uma agenda e a mídia na internet, a mídia digital, mostrando que não era bem assim. Não estou aqui nem emitindo juiz de valor, se é o A ou se é o B, não está em causa. É entender que, de repente, uma televisão ou um jornal colocava uma notícia e logo, dez segundos depois, no Twitter, no Facebook, nas redes, a gente sabia que a notícia não era bem assim ou que o viés não era aquele. E essa dicotomia, mídia tradicional, novas mídias, que a gente chamava assim, elas são influenciadas pelo mundo conectado, o mundo digital, e pelo fato de hoje eu ter outras fontes de informação. Nós somos a geração que a gente sentava na televisão, escutava o que a televisão falava e acreditava. Absorvia aquilo passivamente. Nossos pais, nossos avós, aquilo nós éramos passivos na mídia. Hoje eu recebo a informação, eu vejo, será? Deixa eu checar aqui, em mais 20 fontes de informação possíveis, que vai de jornalista a professor, a líder de opinião, a youtuber, e o que acontece é que o poder que estava concentrado na mão da mídia se diluiu. E isso deixa grandes oportunidades de negócio, para quem quer entender isso como oportunidade, mas sem dúvida, os mindsets mais tradicionais do modelo de negócio de mídia tradicional, ele está condenado, é uma questão de tempo. A gente vê hoje as televisões, são muito mais canais online que canais abertos. A gente vê a mídia impressa, que não é mais impressa, porque eu tenho o site desse mesmo jornal online, que eu posso pagar, eu posso baixar um PDF. Eu tenho os perfis de Twitter, as páginas de LinkedIn, as páginas corporativas de Facebook, e a informação, o conhecimento está hoje disponível de uma forma que não estava antes. Por quê? Porque a democratização da informação aconteceu. E o pior, a gente confronta a informação do jornalista, que antes praticamente não era questionado, a não ser por carta à redação, que era uma coisa que a gente sabe que é filtrada, muitas vezes era muito filtrado, e agora a gente confronta a fonte... Na hora. Na hora. E isso gera um ruído e um atrito. Eu uso uma analogia nas minhas aulas, nas palestras, que é a primeira vez na história que um cliente sabe mais de um produto que um vendedor que está vendendo. Então eu vou comer uma televisão, ou um carro, ou um detergente, e o meu nível de engajamento prévio pode fazer com que eu saiba mais do produto do que o cara que está vendendo e eu boto ele no chinelo. Isso é válido para o vendedor? É válido para o professor? Quantas vezes o aluno chega na aula e sabe tanto mais o tema que o professor que está falando? Eu chego no médico e eu já sei mais ou menos o que eu tenho. Eu vou mais no médico quase para ter um double check, uma verificação, uma validação se é mesmo aquilo. E na mídia é a mesma coisa. O jornalista, que é uma profissão que eu respeito, mas que tem que se reinventar, e tem vários jornalistas sendo hoje atacados, e atacados no sentido de figura, mas nas redes sociais, porque estão dizendo coisas que não são total, parcial ou minimamente verdadeiras, porque eu tenho formas de checar. Se o cara falar, não sei quem falou isso ou fez aquilo, será? Deixa eu ver. Se fez, então eu estou no crédito, o cara está sendo honesto e está colocando a palavra certa. Se ele não fez, eu vou questionar o cara, não é bem assim, veja bem. E isso me acontece, por exemplo, na CBN, na rádio, no meu programa de rádio, de vez em quando eu recebo e-mails de pessoas dizendo, mas será que isso existe? Luiz, veja bem, porque há um tempo eu falava, eu lembro, falava de impressoras 3D, e o quanto impressora 3D vai radicalizar os negócios. E uma pessoa, uma pessoa que me escuta, falou, não acredito que isso exista. E eu fiz um check, peguei um monte de links do YouTube, de notícias, e mandei para o pessoal, olha, tem aqui alguns exemplos que permitam você abrir a conversa. Então, é fácil ele me questionar, porque ele me manda um e-mail e eu devolvo a informação. Isso não acontecia há 10, 15 anos atrás. O cara escutava, acreditava ou não, naturalmente acreditava pela credibilidade das marcas, e a gente andava todos mais ou menos felizes por estarmos enganados. Hoje, a conversa mudou, a gente vê isso todo dia, nas empresas, nos países, os movimentos mundiais estão mostrando essa maior transparência, porque a comunicação está dando essa possibilidade. E onde vai isso? Quer dizer, dentro desse estudo de tendências, olhando para potenciais futuros, o que pode acontecer com a atividade de jornalismo, de imprensa, de comunicação, diante desse cenário? Acho que há três coisas que estão e vão acontecer. A primeira é que deixaremos de ter o jornalismo de massa. Esse conceito de massa já não existia, já quando eu era aluno, não acreditava muito. O hard news. O hard news. Isso acabou. Por quê? Porque eu vou ler ou vou pegar aquilo que me interessa. Então, eu tenho a capacidade de construir a minha trilha de conhecimento. Então, o jornalismo de massa tende, a gente vê, por exemplo, o canal aberto à televisão perdendo audiência para a Netflix da vida. Para a internet. Para a internet, o que for. Uma outra etapa é a questão da inteligência artificial estar chegando de forma muito forte no negócio. E, portanto, já temos hoje robôs escrevendo, os bots, os new bots, escrevendo as notícias e atualizando as notícias de forma muito mais rápida e até muitas vezes mais neutra que o próprio ser humano. Então, o jornalista está em xeque enquanto... Para assuntos puramente factuais. Factuais. E a notícia, ela tem que ter um viés, mas ela é factual. Eu não estudei jornalismo, estudei relações públicas. Tem ali uma... É primo, vamos chamar assim. Eu sempre escutava... Não, o jornalismo dá fato. Depois você pode colocar a sua opinião, mas é depois. Primeiro me mostra o fato. O que o jornalismo está fazendo hoje? Primeiro bota a opinião e às vezes nem tem fato para colocar. Então, é necessária essa reinvenção. Aqui uma provocadazinha também ao jornalista que é, precisa dessa reinvenção. E outro ponto é, eu tenho muito mais fonte de informação. Então, o desafio da monetização do negócio, como voltar a ganhar dinheiro com esse negócio quando a informação está free, qualquer pessoa pode pegar. Eu estou vendo, eu vejo a manifestação dos coletes amarelos lá em Paris. Eu vejo porque é um cara que está na manifestação fazendo uma live no YouTube, ou no Facebook, ou no Twitter. Provavelmente ele mesmo de colete amarelo. Ele de colete amarelo, dizendo aqui está acontecendo não sei o quê. E quando você chega no Jornal Nacional para ver, você já viu. Porque o delay de tempo é muito grande. Para onde é que isso caminha? A gente fala que a velocidade é cada vez maior. E tendencialmente os próximos anos nos mostrarão mais informação, mais avalanche de informação, mais conexão, mais conectividade. E, portanto, um desafio de saber curar melhor o conteúdo. Eu defendo muito que professores, jornalistas, de certa forma, são fazedores de opinião, são pessoas que têm uma função muito mais de curadoria de conteúdo do que me colocar conteúdo. E os especialistas. Talvez a maior saída para o jornalista seja especializar-se num tema. E aí sim ele vira referência nesse tema, porque com a avalanche de informação que nós hoje estamos submetidos, o importante muitas vezes é descobrir o sentido disso tudo. E alguém que consiga organizar o sentido vai fazer falta nesse momento. e que te filtra, organiza e filtra e diga, olha, isso faz sentido, isso não faz sentido, isso esquece. Essa curadoria, essa filtrada, eu acho que faz... É para onde caminha o mundo? Porque não dá. Somos 7 bilhões de pessoas, a informação dobra de tamanho a cada 12 horas. E, portanto, eu que sou um cara de tênis e inovação, a cada 12 horas tem mais conteúdo sobre o meu tema. É impossível. Você é mesmo gerador de conteúdo. Eu sou gerador de conteúdo, os meus alunos, os meus concorrentes, pessoas que trabalham comigo que já não trabalham mais, todos nesse território, tem uma galera chegando, e dizem, cara, você não pode cristalizar. E muitas vezes a gente cristaliza, achinar, eu agora sei tudo, sou um professor, sou uma referência, eu questiono muito o mundo acadêmico por isso. O mundo acadêmico, com respeito, porque eu sou professor há mais de 20 anos, e não sou um acadêmico, o mundo acadêmico cristaliza em uma base de conhecimento e tem terrível dificuldade em se abrir às novas realidades de conhecimento. A gente vê isso nas faculdades todas. O meio científico em geral é muito assim. O meio científico em geral, no mundo, não é só o Brasil, não é só a faculdade A ou B, é o mundo, tem essa resistência. Porque como o meio acadêmico é por excelência centro de conhecimento, e durante 200 anos foi assim, hoje é uma dor do meio acadêmico dizer, mas o centro de conhecimento está aqui, mas também está na tua casa. Porque você tem o blog, e tem o YouTube, e tem a informação, então você tem tanto conhecimento quanto o acadêmico. E o jornalista é a mesma coisa. O centro de conhecimento cai, deixa eu ver o que a gente tem para me dizer. Eu não preciso tanto disso. Eu quero, talvez agora, de tudo que existe, me fale, o que eu devo ver? É uma mudança de uma coisa não ser expositiva para ser uma coisa muito mais curadoria. Ou explicativa. Ou explicativa. O que significa tudo isso? Ou seja, tá bom, você me deu essa informação, mas essa, mais essa, mais essa, mais essa. e o que que significa, qual é a resultante dessas forças? O que que eu faço com isso? Exatamente. Com outro detalhe, é que está chegando uma geração, nós somos os 40, não é a geração da transição, nós somos a geração que veio da fita cassete, para o CD-ROM, para o Spotify. E para a nuvem, né? E para a nuvem. a caneta BIC, para rebobinar a música, certo? Exato. A gente sabe o que era entregar a VHS fora de prazo na locadora para pagar a multa. E a geração millennial, que está aí chegando nas empresas, em tudo lá, não sabe, achei que isso é museu. Isso não existe. E, portanto, eles estão muito mais preparados para esta nova realidade que nós. Nós e as nossas gerações, nossos pais, e, tipicamente, o pessoal que está no mercado. Então, nós estamos vivendo uma transformação que não é tecnológica, é comportamental. E o mindset é a primeira variável que tem que ser transformada. Muito bem. A gente agora vai bater um papo sobre o que está acontecendo já na realidade. Ou seja, essas tendências já aplicadas na prática em alguns momentos do mundo. Mas vamos deixar isso para o segundo bloco. A gente já volta. Bom, voltando, vamos agora tratar de como é que isso já está acontecendo no mundo. Luiz, eu ousaria dizer que tem três fenômenos que aconteceram que são frutos direto dessa interação e dessa violenta disseminação de informação pessoa a pessoa. O Brexit, o fenômeno Trump, a votação do Trump, e, no Brasil, a votação do Bolsonaro. como é que você vê esses três fenômenos inseridos nessas mega tendências e nesse cenário mundial? Olha, eu vou tentar, eu vou agrupar dois num, vou colocar Trump e Bolsonaro porque é o mesmo fenômeno. Brexit, Trump, Bolsonaro, e, portanto, a mudança do mundo para uma nova visão, não sei se melhor ou se pior, o tempo dirá e cada um tem a sua opinião, mas é diferente. E um dado aí que é os coletes amarelos que não começaram ali, a gente tem que recuar um pouquinho, acho que há dois momentos que a gente tem que retomar na nossa história que é a primavera árabe de 2010, quando o norte de África ali, o Egito, a Líbia, a Tunísia, começaram o movimento, não conseguiram grande coisa, mas inauguraram um fenômeno. 2013, o Brasil, com os 20 centavos do aumento, também ficou sem rumo, mas que deu origem aos 20 centavos, levou a uma movimentação das pessoas, levou a um impeachment, levou a um conjunto de transformações que eu acho que o brasileiro, se pensasse há 10 anos atrás que isso iria acontecer, não acreditaria. Não acreditaria por várias razões, sobre a questão de corrupção, sobre a questão econômica e dificilmente acreditaria que a virada fosse radical. Não foi só o Brasil que fez isso, você falou isso, a questão do Trump. Eu olho para esses três fenômenos, Brexit, Trump, Bolsonaro e coletes amarelos e derivados ou antecipados ou pós-antecipados, como a maior conscientização das pessoas sobre o que está acontecendo. Eu lembro, há uns anos atrás, não sei precisar nem o ano nem a pessoa, mas lembro que há uns anos atrás um banqueiro, um banqueiro muito conhecido, falou, se as pessoas soubessem o que se passa dentro das reuniões de bancos, havia revoluções todos os dias. E eu não sei o que ele quis dizer com isso, não sei, porque conheço algumas coisas, mas onde eu quero chegar é a informação se disseminou, o conhecimento se pulverizou e hoje não é mais possível você jogar para debaixo do tapete coisas como as corrupções que a gente viu acontecer e que a Lava Jato está muitíssimo bem tratando e vai continuar tratando e eu espero continuar nesse caminho. Qual é o sinal? O que o Brexit diz? O que o Trump e o Bolsonaro dizem? O que o Coletor Amaral diz? Chega, vamos começar a jogar limpo. E o modelo econômico, eu que não sou político, nem sou economista, eu vejo o modelo econômico no meio caminho entre as... Tudo que é extremos é ruim. Porque todos os extremos têm coisas boas e ruins, talvez aqui no meio caminho. Qual é a minha visão? O que eu vejo? O que nós vemos pela visão de um mundo mais compartilhado, de um mundo com menos desigualdades? Desigualdade sempre existiu no mundo, na história, infelizmente, e vão continuar a existir, infelizmente. Só que hoje elas estão visíveis. Então hoje você quando vê no Twitter, quando vê na rede social alguma situação delicada, a tua movimentação pode acontecer, você pode ajudar. Ajudar, sei lá o que isso for. Há 10 anos atrás você não sabia como fazer. Você tinha que entregar para o Estado ou para uma ONG para ajudar alguém, seja lá os animais... Sentir impotente. Total. Hoje não. Você hoje pela rede social, você chega à pessoa. O caso concreto, e mais uma vez colocando as organizações políticas de lado, quanto àquele hospital que recolheu o presidente Bolsonaro no atentado que ele recebeu, eles disseram, bom, eu quero doar o meu dinheiro, não posso. Então no Twitter fizeram, vamos dar um donativo. Aquele hospital recebeu 1,3 milhão de donativos voluntários de pessoas que puderam fazer. Não está em causa se fizeram bem ou não. Não é isso. Eu estou avaliando um fenômeno que é a multiplicidade de possibilidades que o mundo tem. O que o Brexit está dizendo? O inglês fala, cara, está muito confuso. Eu não sei se 100%, mas 95% das prefeituras inglesas são hoje de origem árabe. Não estou dizendo que está certo ou errado, mas é uma mudança que para o mindset british dá ali uma colisão e a geração mais velha acha que aquilo não é bem assim. A gente vê a Europa se desagregando e a Europa não tinha como dar certo porque é histórico. Você não senta o francês e o alemão na mesma mesa. É difícil, é histórico. O português... Culturalmente é complicado. É cultural. O português e o espanhol. E não estou dizendo que a gente não gosta. É cultural. Tem ali detalhes que em algum momento por muito humano que a gente seja evoluído, esclarecido, em algum momento a gente vai fazer uma piada ou vai achar que está querendo levar vantagem. É histórico. E algumas exigências da União Europeia acabaram asfixiando coisas importantes para a economia de alguns países como, por exemplo, a pesca em Portugal. Exatamente. Portugal, se o território marítimo fosse considerado parte do país, Portugal seria um dos maiores países do mundo. Mas não pode pescar porque a cota não sei o quê... Então, cara, fica difícil. A gestão de equilíbrio fica difícil. Trump tem um fenômeno... Eu morei nos Estados Unidos, trabalhei nos Estados Unidos há um tempo, eu entendo bem aquele fenômeno. Trump diz e puxa pelo orgulho americano. E é uma coisa que eu respeito nos americanos é o sentido patriótico deles. Não são o povo individualmente falando mais avançado, disruptivo, mas quando se junta em grupo e com a importação do Estado Externo são o que são. Historicamente é simples. Historicamente, o meu respeito a eles. O que ele fala é, cara, vamos centrar na gente e vamos fazer a gente dar certo. e esse discurso para o americano é o que ele quer ouvir. E está aí o resultado. Há uns que gostam, uns que não gostam. O fato é, o cara está decolando e provavelmente vai fazer mais um mandato. Se ele quiser, segundo... O Brasil sentiu um pouquinho na pele toda essa... A crise, a economia, os 12 milhões de desempregados, todos os escândalos ligados à questão política e à questão da corrupção e falou, cara, vamos mudar para ver. Vamos... Aqui já sabemos o que tem. Deixa ver outra opção. E isso é um sinal de que o ser humano está disposto a mudar. Quando a gente fala que o ser humano é resistente à mudança. Não é. Porque se fosse, talvez Trump não ganhasse, talvez Brexit não existisse, talvez Bolsonaro não tivesse ganho e talvez quando os amarelos e outros movimentos que vão surgir não estivessem entrando. O sinal é o poder trocou de mão. É aí que eu queria chegar. Quando você fala que o poder trocou de mão e a gente percebe claramente isso, porque existe um status quo, existe uma... uma casta que não está gostando nada desse movimento. E a gente vê, sobretudo a imprensa tradicional, tem um certo fetiche em criticar o Trump dia sim, dia também, às vezes por coisas que a gente fica até olhando, mas isso não tem relevância nenhuma. A mesma coisa vale para o Brexit. A Europa atacou violentamente a decisão na Inglaterra, tentou deslegitimizar a decisão inglesa. E aqui no Brasil, a mesma coisa. Que a gente vê o Bolsonaro tentando ser desconstruído e na Europa, sobretudo, uma desinformação a respeito de quem é Jair Bolsonaro, que é uma coisa impressionante. Muita informação errada, muita fake news. Como é que se combate? Isso é um fenômeno que tende a diminuir. Você acha que realmente esse status quo vai acabar cedendo e demora muito tempo? Eu acho que vai ceder. Não tem como não ceder. E não vai demorar tanto tempo assim. Eu fiz uma analogia no outro dia que é o mundo está passando por um desmame. Está desmamando o bezerrinho e isso dói. E estamos vendo o desmame. A gente viu a Áustria. Não foi muito publicitada, mas a Áustria acabou de fechar um monte de mesquitas e devolver um monte de imigrantes. Não estou nem metindo os desvalores, está certo ou errado. Mas fez. A Suécia já está dizendo será que as nossas fronteiras têm que estar abertas ou não? A Alemanha. A Itália. A Itália. E a gente começa a ver... A Espanha também agora começa. Temos que separar o trigo do joio. Temos que separar o que são refugiados de guerra que têm que ser ajudados, recolhidos, acarinhados e temos que os ajudar a reconstruir a vida. E os que vêm ali no meio e que são muitos, infelizmente, para bagunçar, terrorismo. A gente sabe isso. E acho que tem que ser dito isso. A cada 50, quantos são verdadeiramente pessoas com necessidade e quantos vêm infiltrados? Todo mundo vê as estatísticas e poucas pessoas falam nisso. E, portanto, o mundo está vivendo isso. O ser humano está se indignando com as situações. Eu vejo... Você falou a mídia dia sim dia também dá porrada no Bolsonaro, dá porrada no Trump, mas esquece do Iêmen, onde morrem milhões de crianças de fome. Qual é o critério? Não sei qual é, mas pergunto. Fala muito pouco da Venezuela também. Zero na Venezuela. Então, será que alguma intelectualidade legal, ser intelectual de esquerda antigamente... Eu lembro que meu pai me dizia que com os oito anos ser de esquerda era normal. E dizia, depois quando você crescer, você sabe se cresce ou não. E ele continua sendo de esquerda até hoje. Eu tenho uma orientação... Um disclaimer, eu não voto no Brasil, então acho que é importante dizer isso, e voto em Portugal, sou português. Mas eu vejo que o drive de funcionamento de qualquer país no mundo tem que ser econômico. Porque a economia gera emprego, se gera emprego, as pessoas têm salário, se tem salário, tem poder de compra. E a partir daí vem o resto. A palavra é governança corporativa. O camarada contribui com o imposto e quer ver o seu dinheiro bem utilizado. Não tem estéreo. O meu MBA, eu lembro que a gente falava muito por que não se tratam países como sendo empresas? Ou como um condomínio. Ou como um condomínio. Garantindo aos mais desfavorecidos que têm que ter as ferramentas para sair dessa situação, e talvez os mais favorecidos possam ajudar, vai ser no equilíbrio de força. O que a gente vê é que isso não funciona. Não está funcionando porque os modelos que estão chegando, e a gente pode gostar ou não, mas o modelo que até hoje está dando certo é o capitalismo. Me mostra os países não capitalistas que deram certo. Não conheço nenhum. E até existir um modelo novo, e eu acho que está nascendo, a gente colocou isso no nosso mapa de tenência, e em 2019 vamos lançar um estudo sobre tenências políticas e econômicas, e vamos aprofundar um pouquinho essa reflexão, está chegando um novo modelo econômico, mais colaborativo, mais compartilhamento, mais transparente, que deixa a velha guarda, os políticos, os economistas da velha guarda, um pouquinho, independente das orientações de esquerda e direita, um pouquinho fora da conversa. O Trump, na minha opinião, tem uma variável que as pessoas esquecem. Ele é gestor. Mal ou bem, não está em causa, eu não tenho nem capacidade de avaliar, mal ou bem, ele construiu um império, ele passou de sucesso, ele falou, agora eu posso fazer isso no país. Acreditaram nele, ele está fazendo. Acerta tudo? Não. Mas quais são os outros que acertaram tudo? Nenhum. Então, pode dizer, ah, mas o Bolsonaro errou aqui, ali, tá bom, e os presidentes antes dele, acertaram tudo? Não acertaram também. Então vamos também tentar ter alguma neutralidade, eu sei que, quando falamos de política, esporte, religião, a questão é muito mais emocional do que racional. Mas eu acho que precisamos pôr um pouquinho o pé na terra para sermos um pouquinho mais racionais. Aparentemente, o mundo está dizendo que queremos mais seriedade na gestão dos países, dos recursos e das pessoas. Que foi o que não aconteceu nos últimos anos, vi de Cuba, Venezuela, o próprio Brasil, em algum momento, Portugal, Espanha, Itália, a Europa como um todo. Então a gente está vendo as pessoas dizendo, olha, eu agora entendo quem você é, eu sei que é o político, aliás, eu vi um meme muito interessante há um tempo atrás que falavam quando os países estão mais preocupados em saber quem é o ministro do que quem é o escalado pelo time da seleção, o país está começando a ir para o caminho certo. Exatamente. Eu acho isso muito legal. Isso é uma transformação, estamos vivendo essa transformação. O bom é estarmos vivendo isso. Eu tenho a minha opinião, obviamente, quem me conhece de perto sabe, a minha opinião é muito mais orientada que a questão economicista, economia de livre mercado, com o Estado garantindo as regras do jogo iguais para todos, mas com pouca intervenção, porque o Estado serve para supervisionar e que não haja confusão e deixar os mercados funcionarem. É meritocracia, uma que a gente defende muito na Inova aos nossos alunos, seja bom no que você faz e que o mérito te leve lá. Então, temos uma visão, enfim, não sei ideologicamente como é que se caracteriza, a gente tem esse característico porque é um mix de várias coisas, mas o fato é, o mundo mudou, o futuro é hoje e eu uso sempre um hashtag nos nossos alunos nos palestras, nos amigos, que é aceita que dói menos. Exatamente. Aceita que dói menos. Mudou. Ah, mas eu não gosto. Cara, daqui a quatro anos você tem a oportunidade de dizer, de ter uma outra oportunidade e ver se faz ou não sentido. Agora, aceita que dói menos e contribui, cara. Vai tentar ajudar. Você vai para o Brasil, para Portugal, qualquer lugar. A Europa e Portugal, principalmente, está recebendo muita informação descontextualizada sobre o Brasil. Eu ia perguntar exatamente isso para você. Muita, muita. Quando é que um fenômeno desses pode acontecer em Portugal? Eu tenho criado alguns inimigos, acho eu, inimigos digitais, vamos chamar assim, pessoas que eu conheço que me questionam, ah, mas você fala do Brasil porque você está aí como se as pessoas estivessem fora daí e não soubessem do Brasil. Não, não sabem. Não sabem porque a informação que chega lá está, não vou dizer deturpada, mas está incompleta. E, portanto, chega informação na mídia. Eu fui questionado no Twitter, no Facebook, várias vezes, pessoas dizendo, não, mas lá porque você está aí você sabe mais do que a gente? Sei porque eu estou aqui vivendo o dia a dia. Você aí recebe a informação que chega. E como eu estou lá também, eu vejo que a informação que chega nem sempre é rigorosa, faça aquilo que vem aqui, é normal, porque o que chega lá é diferente. Eu acho que Portugal continua, tem um problema, tem um problema de achar que o Dom Sebastião vai chegar. Nós continuamos, eu português falando, continuamos esperando o Salvador, que não vai chegar. Eu acho que Portugal precisa precisa se conscientizar que tem muitas coisas boas que Portugal pode fazer. Tem sol, tem praia, tem turismo, tem uma capacidade intelectual fantástica do povo, povo trabalhador, gente sensacional, mas a gente está muito mais preocupado se o Cristiano Ronaldo ganha a bola de ouro ou não, do que se o político OAB foi preso. Quando fala, ah, mas o Brasil não sei o quê, isso, espera um pouquinho, o Brasil prendeu políticos, empresários, destituiu presidentes e tem uma galera aí. Portugal não tem ninguém. Sim, o status quo em Portugal, até pelo tamanho de Portugal e pela influência que esse status quo tem na sociedade, ele consegue exercer uma pressão muito maior para que não aconteça uma mudança dessas. E dá para perceber em algumas leituras que se faz da visão que se tem em Portugal do fenômeno que aconteceu no Brasil, um certo medo, uma tentativa meio que desesperada de demonizar o fenômeno no Brasil para, olha, pelo amor de Deus, não tentem isso aqui, senão vocês vão nos tirar daqui das capelinhas. É, se você ver que o Brasil trocou 82% dos parlamentares, muita gente perdeu o emprego. Acontece isso em Portugal, muita gente lá vai perder o seu emprego e, portanto, naturalmente, vão proteger para que isso aconteça. Eu acredito que o movimento, e não estou defendendo, estou só mapeando mais uma vez, porque às vezes a fronteira é muito tênis, ah, o cara está dizendo o quê? Não, eu estou mapeando o fato. O movimento com leitos amarelos talvez seja o primeiro grande passo da Europa para uma reinvenção. Eu espero que essa reinvenção pela visão positiva aconteça em todos os países que todos precisam. Portugal tem que se reinventar, a Espanha, a Itália, a Grécia, a França, porque não dá. Não dá, mas ainda com a população envelhecendo, e é um fenômeno de trend, as pessoas duram mais tempo, não dá para quando nós se aposentamos aos 60, aos 62. Os mais novos estão querendo sair, trabalham em outros países, e as contas não fecham. Então, não tem como, a conta não fecha, no final do dia, a conta tem que fechar, e a conta dos países não está fechando. Então, estamos vendo, aí as dívidas públicas aumentam, a especulação está em cima de bolsa, de imobiliário, não sei o quê, e vamos ser, infelizmente, me parece que a Europa vai sofrer mais uma crise nos próximos anos, não sou eu que falo, que basta ver quem está aí falando, e o tempo dirá quem está certo. Eu, na minha opinião, 10 anos estudando tendência, olhando para o futuro, a minha opinião sempre foi, sempre será, países têm que ser geridos como empresas, cada cidadão de um país é um trabalhador da empresa, contribuindo com a sua função, e todo mundo remando para o mesmo lugar. Quando alguém quer remar contrário, teve agora uma pessoa aqui no Brasil falando que quer criar um governo paralelo, não tenho o que dizer. porque eu acho que o nível de insanidade é tal, de cegueira é tal, cara, não tem governos paralelos. A polarização no Brasil foi muito forte. O Brasil se polarizou. Exato, e ainda por cima uma casta saiu do poder, e isso quando acontece gera sempre... É o desmame. Exatamente. É a dor. Espero que quem está, quem chegou agora faça um bom trabalho, faça um bom trabalho para o Brasil, para os brasileiros, o Brasil precisa e merece esse bom trabalho, para todos, não há brasileiros em primeiro e segundo, acho que todo mundo é igual aqui, portanto, o governo que assume tem que tratar todo mundo de igual. Espero que a casta que saiu tenha a decência de contribuir, porque fizeram coisas boas também, vamos colocar também as coisas como tem que ser colocadas, fizeram coisas boas e se perderam no meio do caminho. Acho que tem que fazer uma reflexão para entender que o mundo mudou e o que eles podem agregar. Eu acho que tem lá gente que pode agregar, agora só que o mundo mudou e, portanto, aceite que dói menos, contribua, porque no final do dia o mundo, o planeta, é de todos. Temos muita coisa para resolver, temos, mas, sem qualquer dúvida, o mundo está melhor do que estava há 20 anos atrás, há 50, há 100, bom, não vamos entrar na idade média, porque aí não tem outra conversa, era longa. Ou seja, resumindo, nós estamos vivendo uma época em que o importante é ter o pé no chão e ser racional. E contribuir, saber que fazemos parte de algo que possa, como é que eu posso contribuir. a minha forma, Luiz, eu, é com os meus alunos tentando dar mais informação, com os nossos clientes ajudando as empresas a serem melhores e, sempre que possível, as palavras fortes que eu vou usar agora, evangelizando as pessoas para a importância de olhar mais para o futuro e menos para o passado. O passado está no museu, o que vem pela frente é o que a gente tem que enxergar e trabalhar nessa, vamos viver o resto da vida no futuro. Então, é bom que a gente aceite isso. Muito obrigado, Luiz, foi uma excelente conversa para abrir essa série do Ponto da Situação e muito obrigado pela assistência.